Bem-vindos à casa do Luiz Gustavo aqui em Belo Horizonte. Olha a família dele, é uma família muito parecida com a sua, que trabalha duro, que economiza o que pode, que tá sempre junta, cuidando na casa, é pra ficar tudo nos trinques bonitinho. Reforma, saúde, diversão, comportamento. Aqui, se o assunto interessa pra um, então merece a atenção de todos. Igual ao novo programa da Globo que vem aí. É por isso que eu e um timaço temos um convite. Então, chega mais, porque aqui você é de casa. Em agosto, pode entrar, porque na Globo o papo é de casa. E eu quero pão de queijo, vamos que vamos.